O que foi, filha? Hum? O que houve? O Coutinho está atrapalhando você brincar com a bola, por acaso? Ai, filhinho, você é uma onda, sabia? Não é por nada não, mas tudo que você faz eu acho legal. Não vai dizer que você vai fechar a porta, né? Só falta você fazer isso. Hum, agora deu. Você vai fechar a porta muito. Bata palmas se você fechar. Tchau. O que é isso?